A gente agora tem mais uma entrevista com o candidato a deputado federal com base eleitoral aqui na região. O bate-papo é com a Ivani Vaz de Lima. Dá uma olhada, você escolhe. Olá, candidata, muito obrigada pela sua presença aqui. É uma alegria estar com vocês e com todos os seus telespectadores. Um abraço a todos. A sua candidatura a deputada federal foi oficializada bem no finzinho do prazo, aos 45 minutos do segundo tempo. Por que a senhora decidiu entrar nessa disputa meio que em cima da hora? Foi para cumprir tabela? Não, cumprir tabela não. O partido me convidou e me convenceu. Eu tenho uma história prestada e em cima dessa história prestada eu acho que realmente a gente tem que estar disposto a agir. Muitas vezes a gente sai para protesto, mas em outros momentos a gente tem que ir para a ação. Então eu tenho uma experiência boa e acredito que posso e vou contribuir muito como deputada federal. A senhora já foi presidente do SEMAI, secretária de Assistência Social de Rio Preto. Se eleita como deputada federal, como esses cargos podem contribuir para ajudar a senhora lá então na Câmara? Ah, esses cargos me ajudaram. Por onde eu passei? Você vai criando a lição de vida para chegar onde você vai chegar. Eu aprendi como buscar recursos em Brasília. Eu trouxe muitos recursos para o SEMAI. Do que está acontecendo hoje em obras para o SEMAI, que cuida da água e desgoto da cidade, eu busquei. Eu aumentei em grande número os crasos, os atendimentos à população no SEMAI. Já fiz cursos de capacitação. Então tudo isso me ajudou a poder estar preparada para lá na Câmara defender a família, a qualificação para o mercado de trabalho das pessoas, a defender a geração de emprego e renda, a defender as reformas necessárias que eu percebi que eram necessárias aonde eu trabalhei. A vida me preparou para isso. A senhora disse também que é contra a legalização do aborto. Como mulher, mãe e defensora das mulheres, o que a senhora pretende fazer? Se eleita para contribuir então para essas ações para as mulheres? Eu sou sempre pela vida. Eu acredito que a vida é esperança. Por isso eu estou lutando pela vida. Como é que a gente contribui? As mulheres que tiverem dificuldades em ter a criança, a gente tem que criar um programa específico para ajudá-la até o bebê nascer e depois. Acredito na educação, na educação qualificada que leva o seu filho para o mercado, que tira ele das drogas. Acredito na oportunidade. E é isso que eu vou fazer lá em Brasília. Criar oportunidades para todas as pessoas que são de Rio Preto, da região e do estado de São Paulo. A senhora diz também que é a favor da reforma tributária. Por quê? Sou. Nós temos muitos encargos, eles precisam ser revistos. Mas além da reforma tributária, junto com ela, nós temos a reforma fiscal. O que é a reforma fiscal? Tudo bem. Eu sei de onde o dinheiro é captado, ok? Mas eu tenho que também ter a fiscalização de onde esse dinheiro vai. Então eu tenho dinheiros que vão para a saúde. O que é a reforma fiscal também? É eu ter condição de saber para onde foi o dinheiro que nós contribuímos para a saúde. Hoje nós não sabemos. Nós temos uma contribuição que eu não sei para onde vai. Então além da reforma tributária, o peso está muito grande, a gente tem que ajudar as empresas a gerar emprego, tirar cargos. Temos também que ter a reforma fiscal para ver aonde o teu dinheiro foi. A senhora defende muito também a questão das mulheres, como a gente falou agora. Além disso, o que a senhora pretende trazer mais para a região de Rio Preto que a senhora acredita que está faltando? Rio Preto é uma cidade privilegiada. Mas ela precisa cada vez mais se tornar polo. Não só ela, mas todas as cidades do entorno. Saúde é uma coisa que a gente tem que trabalhar. E nós sabemos como buscar recursos. Já meu marido, inclusive, trouxe o Hospital da Criança, né? E buscar outros recursos para a nossa saúde continuar caminhando. Dinheiro tem, falta gestão. Segunda coisa que eu acho, nós temos que trabalhar bastante a geração de emprego. Rio Preto já tem o parque tecnológico. Nós temos que trazer novos empregos. Possibilitar a vinda de empresas para Rio Preto. E isso a gente faz melhorando a infraestrutura. Estradas, comunicação, aeroportos e tudo isso. E além do mais, preparando a mão de obra. Ninguém vai morar num lugar onde a mão de obra não está preparada para o mercado de trabalho. E é isso que eu sei, sempre soube fazer com o PAE e como secretário da assistência e vou fazer. A gente tem pouco tempo aqui, então a gente quer correr para contar tudo, né? Mas é isso que a gente sabe fazer. A nossa história, vai lá na nossa página, conta o tanto que a gente já fez e o quanto eu quero fazer ainda por essa cidade e essa região. Redução da maioridade penal para 16 anos. A senhora é contra. Por quê? Por quê? Porque eu acredito, eu trabalhei na assistência. O que eu vi? Quando a criança tem oportunidade, quando a família é atendida, bem atendida através das políticas públicas de assistência, que eu acredito e que implantei em Rio Preto e ganhei nota 10 do Ministério de Desenvolvimento Social, você tem uma criança diferente. Então, às vezes, a gente condena a criança, mas nós não demos a ela a oportunidade dela ter outro tipo de vida, tá? Então, eu acredito em oportunidade. Que é desde levar ela a passeios, conhecer outros mundos que ela não conhece, olhar o bairro dela de forma diferente, gerenciamento para ela poder ter oportunidade, é dar para ela qualidade. Curso de computação. Agora, nós estamos num mundo digital, eles querem aprender, por que não? Com isso, a gente insere esses meninos e a gente tira deles a condição de estar indo para o mau caminho. Por isso que eu acho que quando eu tiver oportunidade, e aí não valeu, eu duvido muito que com oportunidades eu continue tendo meninos e famílias aí com problemas desse tipo. É o que a senhora vai também buscar. Vou, isso com toda a minha garra, a minha coragem, porque eu acredito na família. Eu sei que se a família for bem atendida, as coisas mudam. Eu sei que quando uma pessoa na família tem droga ou está com problema, a família toda está com problema. Por isso, ela precisa ser atendida. E eu vou estar lá em Brasília brigando para que as nossas famílias tenham esse atendimento. Na área social, na saúde, na segurança e também na geração de emprego e oportunidade. Candidata, muito obrigada pela sua participação aqui e até a próxima. Muito obrigada a vocês e muito obrigada a todos vocês. 4, 5, 5, 4, esse é meu número.